O inverno com poucos dias de frio antecipou a brotação das videiras no Rio Grande do Sul. Na maior região produtora, a incerteza é grande. Nós visitamos algumas propriedades antes da onda de frio desta semana. Na uva tudo é um ciclo. Em janeiro os parreirais estavam assim, cheios de folhas e cachos. No outono as folhas começam a amarelar até caírem por completo. Agora, no inverno, quando a gente vê de cima, mal se enxerga que ali tem um parreiral. A família Martinelli planta uvas há 20 anos. Hoje são 11 hectares. Minha mãe e meus avós vieram morar nessa região, eram ainda crianças. E foi começar a trabalhar com parreiras. Hoje sou a segunda geração, trabalhando com meus pais. É um trabalho muito gratificante. Nós gostamos de trabalhar com parreiras. Hoje nós trabalhamos com uvas comuns, variedades de francesa, bordô, violeta. Tem uva isabel, que é o que predomina a nossa propriedade. Todas essas uvas são direcionadas para a venda in natura e para suco. Eles trabalham em família. E esse é o momento da poda. O problema é que o trabalho está um mês antecipado. A dormência é uma fase muito necessária para a uva. É quando ela economiza nutrientes para ter uma produção plena. E também é importante na proteção da planta. Agora, quando acontece uma brotação antecipada, há um risco. Já que se tiver uma onda de frio tardia ou até mesmo geada, pode comprometer a produção da próxima safra. Eu venho acompanhando nos últimos anos, geralmente a época de brotação é início de setembro. Hoje nós estamos na segunda semana de agosto e eu já vejo muitos brotos nos nossos parreirais. Isso é extremamente preocupante. Quando a gema se abre, nós já estamos correndo o risco de qualquer onda de frio nos trazer prejuízo. Nessa parcela onde nós estamos hoje, se acontecesse uma geada hoje, eu tenho uma perca de aproximadamente 60%, 70%. Até a segunda semana de agosto, foram 280 horas de frio no Rio Grande do Sul. No ano passado, o mesmo período somou 348 horas de frio. Um estudo da Embrapa Uva e Vinho mostra que o número está dentro do normal. Mas o frio não teve qualidade, com muitos picos de calor em julho, por exemplo. Com isso, gemas como essa já podem ser perdidas caso venha uma geada no fim do inverno. Mas julho tivemos uma condição muito mais quente do que o normal. O julho que normalmente tem em torno de acúmulo normal de 126 horas de frio, nós tivemos 59 horas de frio. Então, essa redução nas horas de frio, além de impactar, claro, na evolução da brotação das videiras, tivemos dias que chegaram próximos a 26 graus, que ativou então a brotação, principalmente daquelas cultivares que têm menor exigência de frio e que já superaram aquela condição de estado de dormência até essa condição. Ou seja, o frio já foi suficiente para ativar e elas acabam então respondendo em termos de brotação antecipada. As variedades de uva têm exigências diferentes. As de mesa ou comuns, como Isabel e Concor, precisam de 200 horas de frio. Já as viníferas, como Cabernet e Chardonnay, podem precisar de pelo menos 350 horas. E o risco de frio tardio não está descartado. Mas como deve chover mais, essa umidade pode impedir a formação de geadas. E setembro até em torno de quase 50 milímetros acima da média. E há ainda, em função disso, oscilações de temperatura bastante expressivas, principalmente pós-chuva, que possam gerar a condição de geada. Mas se essa chuva, a distribuição dessa chuva, a forma com que ela é apresentada, possa também servir como uma certa proteção, um tamponamento, porque uma vez estando chovendo, a condição de temperatura de congelamento não é atingida, então não tem condições para se ter a geada. Então, isso são cenários bem aleatórios, que pode ocorrer, como assim pode não ocorrer. Há risco, sim. Esse ano, por ser um ano ainda de influência de laninha, existe o risco, mas é um risco que talvez não seja tão impactante em todas as regiões, em todos os locais, porque depende também, a geada depende muito da particularidade de cada local. Algumas medidas podem ajudar. Fazer barreiras que impeçam a entrada de ar frio na área e retirar a barreira na baixada para não represar o ar frio. Buscar cultivares de brotação mais tardia e tentar evitar as áreas mais suscetíveis às geadas. Existem medidas mais caras e que não garantem 100% de sucesso, como usar aquecedores ou ventiladores na área, porém, se tiver vento, não funciona, ou pulverizar com água para aquecer pelo congelamento. Para agora, o pesquisador aconselha outra medida imediata. O momento da poda talvez possa ser trabalhado de forma diferente nesse ciclo. A videira começa a brotar nas gemas apicais do ramo. E essa brotação vai ser retirada na poda. E até atingir três folhas, aproximadamente, essa brotação apical, ele pode esperar a data da poda. Então, isso ele ganha, às vezes, duas semanas de atraso na data da poda e, com isso, ele pode, às vezes, escapar de uma situação de geada tardia que possa acontecer. O Luiz teme repetir seis anos atrás, onde uma geada em setembro gerou uma perda de 80% na propriedade. Mesmo com a chance de geada tardia não descartada, a esperança é sempre de uma boa safra. A gente observa muito o que os metrologistas falam, né? Tem uma possibilidade de estiagem mais adiante, mas não tão severa quanto foi nos últimos anos. Tem essa possibilidade de geada em setembro, a gente espera que isso não aconteça. Porque, conversando nos últimos dias com o meu pai, nós percebemos que a brotação da pareira está vindo bem uniforme. Isso nos deixa bem otimistas. Há tendência que, se nada acontecer errado, a tendência de termos uma safra muito boa no próximo ano é bem grande. Infelizmente, o receio dos produtores se confirmou e tivemos temperaturas negativas nesta sexta-feira. Estas fotos foram mandadas para a gente pelo Luiz. Na sexta-feira de manhã, teve bastante geada, principalmente nos lugares mais baixos do Parreiral. Ele disse que ainda não dá para saber quanto prejuízo vai ter, mas que sim, infelizmente, isso deve reduzir a produção. Tchau. Tchau.